Olá, tudo bem com você? O excesso de trabalho, estudos, ansiedade, todas essas preocupações tem tirado o sono de muitos brasileiros, né? A insônia atinge 73 milhões de pessoas no país e quando a chamada higiene mental e física fica comprometida depois de uma noite de sono mal dormida, é necessário procurar ajuda de um profissional. Nosso bate-papo hoje é com a neurologista Nancy Watanabe. Ela vai nos dar dicas do que podemos fazer para ter uma noite de sono tranquila. Acompanhe a entrevista. Doutora, 73 milhões de brasileiros têm dificuldade para dormir, sofrem com insônia, mas a gente ainda tem muitas dúvidas sobre o que causa insônia, né? Geralmente é ansiedade, o que que tira o nosso sono? Então, tem vários fatores que podem ser associados à insônia. Ela pode ter origem em distúrbios neurológicos, respiratórios, mas nós sabemos que atualmente a condição mais comum é a insônia associada à ansiedade e a sintomas depressivos. E aí, fica aquela situação de você tentar dormir, não conseguir dormir, e isso acaba afetando todo o dia seguinte, né? Com certeza. Inclusive, vira uma bola de neve, porque você começa a dormir mal, isso começa a gerar angústia, você começa a ficar mais improdutivo durante o dia, isso começa a deixar você mais estressado e à noite acaba que você fica naquela ansiedade, será que eu vou conseguir dormir? Será que eu vou conseguir dormir? Isso ainda acaba piorando mais a situação e a insônia só vai aumentando. E além de todo esse mal-estar que a insônia pode trazer, o que mais a insônia pode trazer de prejuízos para a nossa saúde? São vários prejuízos. O primeiro deles, que é o mais relatado logo no início dos quadros de insônia, são as alterações cognitivas, déficit de atenção, déficit de memória. O paciente também, além de sintomas cognitivos, pode apresentar sintomas físicos de fadiga crônica. A gente observa um aumento dos sintomas de humor, como ansiedade, o paciente começa a apresentar irritabilidade, fica mal-humorado. Isso acaba interferindo muito na qualidade de vida do paciente. no rendimento. Além disso, nós sabemos que na saúde física também tem grandes impactos com aumento de risco de doenças cardiovasculares, que estão associados a alterações de controle glicêmico durante a noite relacionadas à insônia. E isso aumenta o risco de diabetes. A longo prazo, em pacientes que já são diabéticos, inclusive, existe um pior controle da doença, o que acaba afetando o risco de várias doenças cardiovasculares. Nós sabemos que a insônia também está associada a um mau controle da pressão arterial durante a noite. Então, isso também aumenta o risco de doenças cardiovasculares. É um fator adicional. Nós sabemos que a má qualidade de sono está associada a alterações de imunidade, porque o funcionamento do ciclo sono-vigília da forma adequada está associado a vários hormônios funcionando da forma adequada, a liberação de várias substâncias à noite que acabam regulando o nosso sistema imunológico. Então, também temos alteração da imunidade. A gente sabe também que durante a noite são secretados hormônios, como o hormônio do crescimento, por exemplo, que é um hormônio que está envolvido em processos catabólicos, que ajudam a reduzir o ganho de peso. E quando a gente tem pacientes que apresentam insônia crônica, a gente sabe que o risco de obesidade existe. Então, é uma condição que acaba aumentando várias condições, risco de outras doenças, né? Comprometendo muito a qualidade de vida dos pacientes. Doutora, muita gente acaba recorrendo a medicamentos, né? Para dormir. Existem formas mais naturais e saudáveis, né? Para que a gente consiga ter uma noite de sono com mais qualidade? Sim. Então, depende muito do diagnóstico, né? Se o paciente tem alguma condição específica, isso precisa ser avaliado em consulta médica com especialista. Mas, de uma forma geral, sempre que o paciente apresenta insônia, a gente tem que fornecer várias orientações para o paciente melhorar a higiene do sono. É esse termo que a gente utiliza. O paciente precisa regular o relógio biológico dele, né? O que acontece durante a pandemia? Todo mundo muito ansioso, preocupado, né? Preocupações não só em adoecer, em seus familiares adoecerem, preocupações com a situação financeira, aumento do uso de telas, né? Exposição à luz de aparelhos eletrônicos, diminuição da prática de atividade física. A gente sabe também que muitos indivíduos acabaram adquirindo maus hábitos alimentares, né? Então, isso também acaba influenciando indiretamente. E é muito difícil estabelecer uma rotina nessa situação de isolamento social. Então, muitas pessoas acabaram começando a dormir mais tarde, porque não tinha aquele horário fixo de trabalho, todo mundo trabalhando em casa, acaba acordando mais tarde, dormindo mais tarde, isso atrapalha tudo. Então, as orientações que a gente passa são as seguintes. Se o paciente tem que tentar estabelecer uma rotina, né? Um horário fixo para dormir e um horário mais ou menos pré-definido para acordar também, tentar manter isso ao longo dos dias, para ele ajustar o relógio biológico dele. Idealmente, acordar não muito tarde para não perder aquela exposição à luz solar matinal, que é super importante para regular o relógio biológico. E para não... A gente sabe que se você perder essa exposição à luz solar no período da manhã, você acaba desregulando a secreção de alguns hormônios, acaba influenciando negativamente no controle de secreção de melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, é super importante manter os horários mais ou menos estabelecidos e não fugir daquilo, né? Então, é importante manter uma prática de atividade física regular, de preferência pela manhã, porque os pacientes que têm tendência a apresentar insônia, geralmente fazendo atividade física no período do final da tarde, mais para a noite, aquilo acaba até gerando um pouco de agitação e o paciente acaba tendo mais dificuldade para dormir. Então, idealmente, praticar atividade física pela manhã. É importante diminuir o uso de telas, principalmente no horário próximo a dormir, né? Porque aquela luz emanada pela tela do aparelho eletrônico, aquela luz branca, meio azulada, ela acaba inibindo a secreção de melatonina. Então, perto da hora de dormir, o ideal é se desligar dos aparelhos eletrônicos, né? Que para quem tem dificuldade para dormir, se manter no ambiente silencioso, no escuro, no máximo deixar um abajur do lado ali para ler um livro, né? Ou ouvir uma música relaxante. Algo que ele consiga repetir ao longo dos dias, né? Como se fosse um ritual, porque aquilo ali vai sinalizando para o corpo dele, para o cérebro dele, que está na hora de dormir e ele vai conseguindo relaxar, né? Então, a gente passa essas orientações. Tentar ingerir uma refeição leve antes de dormir, né? Não comer muito próximo da hora de dormir e que seja uma refeição mais leve, porque quando a gente come algo mais pesado, aquele processo digestivo mais trabalhoso acaba influenciando negativamente, né? Na fase ali de adormecer. E, em geral, a gente também orienta que o paciente tente não usar inicialmente nenhuma substância, né? Alguns pacientes começam a tomar bebida alcoólica, às vezes para adormecer. Isso pode ter impactos negativos a longo prazo, inclusive pode até prejudicar a arquitetura do sono de outras formas. Então, é sempre focar nessa questão da higiene do sono, mantendo a rotina e a prática de atividade física. Doutora, então assim, para quem sofre de insônia, não se desespere, calma, tem ajuda, tem tratamento também para melhorar a qualidade do sono, para ter uma noite de sono tranquila. Com certeza. Um sono revigorante, né? Com certeza, com certeza. Para quem precisa de ajuda com insônia, eu recomendo que procure atendimento com especialista, né? Com neurologista, um médico especialista em medicina do sono, porque tem muita coisa para ajudar, não só medicamentos. E essa entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação do Hit Notícias. A gente se vê! Tchau!